E aí gente, quem gosta de arroz doce, olha só que eu ganhei Hoje tá sendo comemorado dia das mães na casa da gatilha do meu esposo E lá tá todas as mamães da família deles, né? Eu não fui porque eu vou fazer o almoço pra minha mãe Mas olha só gente, eles mandaram pra mim Arroz doce com açúcar caramelizada Vocês já comeram? Gente, mas isso fica muito gostoso, ó E eles colocaram bastante canela, cravo, tá bem gostosinho Hum, só tá muito quente, mas tá bom Gente, a carne já não chegou, a carne já encomendei da mãe Só que eu ainda nem fiz o arroz Eu vou começar a preparar agora o almoço Pra quando der hora do almoço, não tá aquele almoço frio, né? A mãe nem veio ainda, veio só aqui de manhã, tomou a pílula dela Porque eu que dei os remédios dela, tá certinho E ela voltou lá pra casinha dela, ela tá lá, né? Quando chegar a hora do almoço, eu vou lá chamar ela Que é pra ela vir almoçar A Josi também não chegou da loja E eu tô aqui dando uma arrumada na casa, gente Como a gente ontem teve um dia bem corrido Porque eu preparei a célula especial do dia das mães Pras mamães, né? Que faz parte da minha célula E aí a casa ficou uma bagunça, gente Do céu Aí hoje, né? Tô aqui dando uma arrumada na casa Pra quando chegar, né? Porque correr a semana tá um pouquinho mais arrumada E aí E aí E aí E aí E aí E aí